Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um café cremoso, daí a gente vai precisar da batedeira, né, com o bol, duas xícaras de açúcar refinado, que eu vou pegar aqui, né, a minha xícara tem 240 ml, 200 ml de água morna, 50 gramas de café solúvel, daí pode ser, ó, 50 gramas, pode ser o café que você tem em casa, né, eu tenho esse aqui, vou utilizar ele, e vou colocar um pouquinho, um pouquinho de canela, para dar um gostinho, que fica bem gostoso, bem saboroso, e depois que a gente vai precisar também um pote, um recipiente, vou colocar nesse aqui, tá, era um pote de sorvete, eu vou estar armazenando nele, e a gente leva para o congelador, ele fica bem cremoso, bem gostoso, tá, a canela, se você não gosta, você não precisa pôr, tá, mas eu acho que fica com um gosto mais gostoso, eu vou colocar. Daí a gente vai bater tudo na batedeira, tá, por último a gente vai acrescentar água morna, e na velocidade máxima por uns 20 minutos, tá, daí eu vou mostrando para vocês, tá, depois que for para o recipiente, né, a gente leva no congelador, e tu pode beber ele quente, tá, põe água, e daí depois pode guardar de volta no congelador, ele dura, dura bastante tempo, e ele não congela, ele sempre fica assim cremoso, tá, eu vou mostrar para vocês. E eu abri aqui, então, cheirinho bom, abri aqui minha embalagem, vou colocar aqui, tá, coloca toda a embalagem, e agora eu vou colocar o açúcar. O canela eu vou botar o olho, tá, não vou pôr muito, muito, mas vou botar só para dar um gostinho. assim, assim, acho que tá bom, tá, e agora a gente vai bater. E aí E aí Música 20 minutos Gastei 20 minutos Deus Não se preocupe Mas vai valer a pena gastar 20 minutos Vou comer o meu bolinho de maçã Com o meu café cremoso Olha como fica o café Prontinho pra beber, ó E ele fica cremosinho Ó Música 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 Música